E aí, aventureiros, subvencialistas, colecionadores, nerds, táticos e entusiascos de equipamentos. Galera, feliz Natal, feliz Hanukkah pra vocês. E eu tô aqui participando hoje de um amigo youtuber secreto, youtuber amigo secreto, chamem como quiser, né, que é aquele evento que os preparadores e aventureiros aqui de Portugal se juntam, né, pra trocar presentes, trocar uma lembrancinha, né. Vim com a minha camisa específica pra esse evento, né, preparadíssimo pra esse evento com essa camisa. Mas, se você tá chegando aqui, provavelmente você veio pelo canal do meu amigo Hugo Nunes, o West Raven, né, que foi quem me tirou, né. Então, se você nunca esteve aqui, seja muito bem-vindo. Aqui no meu canal eu tenho uma parte onde eu falo sobre colecionáveis, né, e outra onde eu falo sobre equipamentos, sobre aventuras e algumas coisas do gênero, né. Chega de enrolação, vamos mostrar aqui o que o meu amigo mandou. Eu já dei uma abrida, uma aberta, uma abridura, eu não sei como dizer, pra dar uma olhada porque eu fiquei curioso, né. Só que como veio embalado pra presente, aí eu quis abrir junto com vocês porque aí eu resolvi guardar a surpresa, então eu também não sei o que chegou, tá. Então vamos dar uma olhadinha. Vou sugerir a vocês que vocês sigam a corrente pra ver todos os canais dos preparadores que estão participando dessa brincadeira, porque é muito interessante. Cada um tem um skill, cada um tem uma habilidade, um é mais focado em questões materas, no meu caso eu sou mais urbano, então é bom vocês conhecerem os canais dele, pegar cada um um pouco de dicas, que todos têm um altíssimo know-how, né, pra aventura de vocês, né. Cara, olha que maneiro. Eu já tinha visto isso daqui e achei muito, muito legal. Olha isso. Não sei se vai estar pegando direito. E olha aqui atrás. Cara, eu, né, não sei onde eu vou usar. Eu juro pra vocês, eu não sei se eu vou usar no meu dia a dia, no trabalho, ou se eu vou botar na famosa B.O.B. que eu já venho falando que vou montar. Talvez esse daqui, como eu, putz, gostei bastante e a faca é muito boa, eu vou botar no meu urbano, né. E o que eu tenho, que foi o meu pai que me deu, né, acho que já falei aqui em algum vídeo do canal, eu vou deixar pra tal da B.O.B. Isso aqui é da Alpine, né, que é uma marca francesa, mas é muito conhecida aqui em Portugal, e tem no Brasil também que eu cheguei a conhecer quando eu ainda estava no Brasil. Só que eles fizeram esse aqui, normalmente é um canivete, né. Eu já até mostrei um aqui no canal. Só que eles fizeram um esqueminha aqui que eu não sei fazer, eu vou ter que dar uma olhada aqui. Que vem o kit de talheres. Isso é muito legal, cara, gostei muito. Hugo, cara, muito obrigado. Saiba que eu vou usar bastante, vou usar direto. Eu tô chutando aqui como seja, ó. Mas é basicamente assim, ó, pra vocês verem. Aí tem o garfo e tal, e se eu precisar, eu tenho a faquinha aqui pra cortar. Esse daqui vem dizendo o tamanho. Número 8, esse aqui é o número 8. Eu não sei se vai fazer, mas normalmente, tem uma dica, né, os Alpine, eles, se você bater com eles, deixa eu tentar bater aqui na mesa, sem fazer muito barulho. Olha só que engraçado, vamos ver se faz. Ó, ele vai abrindo. Então, se você estiver numa situação que só tem uma das mãos, você consegue abrir. Mesmo ele sendo aquele tipo de canivete, navalha, faca, como vocês querem chamar, que você tem que puxar com a unha. Então, se você der umas batidas, ó, ele vai abrindo e você consegue manipular com uma das mãos só. Além disso, né, vamos lá, vou botar agora a colher. Olha, ele tem um sistema aqui que você rosqueia e, ó, ele fica travado, a colher não vai sair mais. Cara, adorei, adorei o presente. Vou usar com certeza, eu acho que vou usar no meu dia a dia, como eu falei, e vou deixar no meu pai pra tal da OBLB, porque esse daqui, no meu dia a dia urbano, vai ser um quebra galho, vai ser útil demais. Então é isso, galera. Agora, eu vou mostrar pra vocês, entre aspas, ó, que maneiro. Ó, adoro papel de presente, adoro iluminação de Natal. Esse aqui é o meu presente, que vai pro meu amigo oculto. Vocês querem saber quem é? Dá uma olhada no link abaixo, clica no link abaixo, que vocês vão ser direcionados pra ele. Só vou dizer que o cara, eu sou mega fã do trabalho dele, tá? Foi o primeiro canal, fora Estados Unidos, né, foi o primeiro canal aqui de Portugal que eu conheci, tá? Como sobrevivência e equipamentos e tal, né? Então eu sou bem fã do trabalho dele, né? E outra coisa também que eu vou dizer pra vocês é que esse presente aqui, eu comprei pra eles na loja Fardas de Elite, tá? Vocês usando o código MEC05, tem 5% de desconto lá online na loja, tá? Eles têm loja no Porto e lá pros lados de Lisboa. Sabe que brasileiro aqui em Portugal se localiza assim, é Porto e Lisboa. Mas eu vou deixar aqui na edição, tá? O endereço da loja Fardas de Elite, das duas lojas, e vou deixar também na descrição, tá bom? Então, o código MEC05, eles têm uma gama muito grande de equipamentos, vestimentas, equipamentos, mochilas, calçados, bolsas, e 5% de desconto. E assim, os preços deles já são muito bons, mas 5% de desconto ajuda. Beleza, galera? Então, sigam a corrente, tá? Acompanhem desde o primeiro até o último, vocês vão chegar em mim, conheçam todos os preparadores que estão participando dessa brincadeira de Natal, né? Desse encontro virtual, né? E se inscrevam nos canais deles também, que vocês vão adquirir bastante conhecimento, bastante dicas e tudo mais. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, só chegou até aqui através do meu amigo OS Raven, que foi quem me tirou. E se inscrevam no meu canal, eu tô sempre tentando trazer alguma dica, algum equipamento, uma dica pequena, dica de loja, dica grande, se inscrevam no meu canal que vale a pena. Se você já é inscrito, por favor, indica o canal para os amigos, a indicação ajuda bastante. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho